Olá, você sabia que é uma parceria entre Brasil, Japão e Moçambique? Tem o objetivo de promover o desenvolvimento agrícola na África? Trata-se do projeto ProSavana, assinado em 2010, e que tem o apoio da Comissão de Agricultura da Câmara. Para falar sobre o tema, nosso convidado é o deputado Luiz Nishimori, do PSDB do Paraná. Ele que vem acompanhando diversos temas da agenda internacional pela Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho que o senhor vem desenvolvendo, de um exemplo, esse projeto ProSavana. Bom, como foi relatado agora há pouco, em 2010, entre três países, assinaram um acordo internacional entre Brasil, Japão e Moçambique, para desenvolver a questão econômica, social e principalmente do agronegócio no país de Moçambique. Por que é Moçambique? Moçambique, primeiro de tudo, fala idioma português. É muito fácil de os brasileiros, nós que temos um grande know-how brasileiro, a experiência do Cerrado brasileiro, para poder transferir essa tecnologia ao Cerrado brasileiro, à savana africana. Porque são vegetações muito semelhantes. A caatinga também entra nesse... Exatamente. Nessa semelhança? É, o campo do Cerrado é parecido com savana africana. Inclusive, o clima também é parecido. Lá chove seis meses e seis meses não chove. Como aqui no Cerrado, aqui em Brasília também acontece isso. Então, facilita a plantação de soja, algodão e milho, esses cereais aí, e também fruticultura. Portanto, houve esse acordo entre três países para levar, primeiro de tudo, transferir essa questão da experiência do Cerrado brasileiro à savana africana. E eu estive, no mês de abril, levando 20 agricultores, empresários de agronegócio, para verificar realmente aí como é que anda esse projeto e também ver o savana africano. E realmente, deu para observar que lá tem um grande potencial de produzir o alimento ao mundo. Já que o país africano, o continente africano, falta de alimentos... Então, por enquanto, deputado, esse processo está sendo desenvolvido em Moçambique. E é um corredor que existe, que vai do centro-oeste do país até o norte. É. E esse corredor, ele é tipo um laboratório que vocês estão pensando, é um laboratório de produção de alimentos para o mundo. Como é que o Japão, especificamente, entra nessa história? E o Brasil, o que é que ele ganha também com essa experiência? Veja bem, por que que é o governo japonês? O governo japonês ajudou muito na abertura do Cerrado brasileiro. É um país, eu acho que é um dos países que investiu mais na questão do Cerrado brasileiro. E agora, mais uma vez, estão querendo ajudar essa abertura de savana africano. Qual é o interesse do governo japonês? Levar, sem dúvida, as empresas japonesas... Porque são empresas de tecnologia. Sem dúvida. Eu comprar os alimentos, mesmo não comprando, o Japão é um país que só importa. Então, eles estão precisando de alimento, já que se começar a produzir mais alimento no mundo, ele vai abaixar o preço. Abaixando o preço, para eles já está tudo bem. Portanto, o governo japonês está aplicando 650 quilômetros de asfalto no corredor de Nakara, que é onde pretende produzir os alimentos, no caso cereais, e também estão revitalizando a Porto de Nakara. E o governo brasileiro, também, para o outro lado, estão ajudando, através do BNDES, construindo um aeroporto internacional, também no Porto de Nakara. E o Vale do Rio Doce também está lá, explorando fosfatado, o carbono mineral e várias outras coisas, para escoar a produção de minério, minério e ferros. Agora, nós queremos levar os nossos agricultores brasileiros, aqueles brasileiros que têm pouca terra, jovens brasileiros que querem realmente praticar. Então, isso vai abrir oportunidade para jovens agricultores irem trabalhar lá, é isso? Exatamente. Aqueles jovens que realmente querem fazer, praticar uma agricultura tecnificada, diversificada, agricultura maior, talvez, de agricultura moderna, eu poderia até mudar para Moçambique e abrir o savano africano. E eu acho que é uma tentativa, um desafio, acho que é muito bom, ter muitos agrônomos que se formam e não têm emprego, eu poderia tentar. E, principalmente, aqueles jovens que têm poucas terras aí, talvez, no sul do Brasil, de quatro ou cinco alqueires, que querem praticar uma agricultura moderna, grande. E é uma oportunidade que se abre para os jovens agricultores. Deputado Luiz Nishimori, o senhor também participa de vários outros projetos nessa agenda internacional. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência que o senhor vem desde a Assembleia Estadual e agora aqui na Câmara Federal. Desde que entrei na vida pública, eu comecei a realizar a missão econômica aos países asiáticos. No caso, seria a China e o Japão. E tem dado um grande resultado, porque eu já faço isso há mais de dez anos. E esse ano nós fizemos a trigésima nona missão econômica ao Japão. Por que a trigésima nona ano que vem é a quadragésima? Nós tivemos um deputado federal que acho que muita gente lembra, teve oito mandatos aqui na Câmara Federal, que o deputado Antônio Ueno já é falecido. E ele começou essa missão econômica e eu, antes de ele falecer, e nós unificamos, eu e ele, eu fazia outra missão econômica, e nós fizemos a unificação dessa missão econômica e levando os empresários brasileiros ao mercado japonês. E eu sempre tenho dito que o melhor é o parceiro do Brasil e os japoneses. E também, para os japoneses, o melhor parceiro é o brasileiro. Por quê? Porque nós aqui no Brasil, nós temos aí muitos recursos naturais em abundância, matéria-primas. E no Japão tem a altíssima tecnologia. Ainda existe, e há muitas empresas, pequenas empresas, indústrias que estão querendo sair do país, e eu acho que é uma oportunidade. Portanto, eu estou fazendo as palestras para cidades grandes, onde tem as mais indústrias de pequenas e o médio porte, e incentivando, abrindo a oportunidade para essas indústrias investir aqui no Brasil, que é um país que está crescendo, sexto maior a economia do mundo. Nós estamos no G20, é um país que oferece muitas coisas boas, principalmente para investimento na área de desenvolvimento e a tecnologia. E eu acho que casa muito bem a essa missão econômica. Deputado Luiz de Estimori, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara. Volte outras vezes, lembrando que esse programa também está sendo transmitido pela Rádio Câmara. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado.